Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos no módulo 2, capítulo 6, página 71. Nós vamos corrigir as atividades relativas à declaração dos direitos humanos da ONU-CEF. Vamos para mais, já vi, página 71 aqui. Aqui, página 71. Então, aqui, pessoas, os direitos expostos estão nesse regulamento, devem ser aplicados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação. O que mais chamou a sua atenção nesse regulamento, está aí a resposta também. Em sua opinião, qual é a importância dos documentos como regulamento? Isso é pessoal. Muito bem. Qual é a data da inscrição? Também está escrito lá a data e não tem outra resposta. Quantos são os princípios? São 10 princípios. De que forma os numerais são representados em algarismos romanos? Responda as questões de acordo com o seguinte princípio desse regulamento. Com que finalidade esse princípio é ordenado? Justamente para facilitar, não é? Auxiliar no desenvolvimento físico, mental e social da criança, né? Então, é para nortear, não é? Esse regulamento serve para nortear as atividades, atitudes, né? De acordo com o que se vai fazer, tem que se nortear por esse regulamento aí. De acordo com o regulamento, qual é a consideração fundamental para um lugar ao direito à proteção especial? Atender ao interesse superior da criança, é óbvio, né? Porque a criança é o centro, é o foco, né? O desenvolvimento dessa criança é o mais importante. A questão 4. Quais são as... Responda as questões a seguir de acordo com o princípio sexto do regulamento. Por que as crianças necessitam de amor e compreensão por parte dos pais e da sociedade? Para o desenvolvimento pleno e harmonioso de sua potencialidade. Em que situações a sociedade e as autoridades públicas têm obrigação de cuidar especialmente das crianças? Bom, nas situações de menores abandonados ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. A maioria das crianças que estão aí largadas, né? Sem pai, sem mãe, é obrigação do governo atender essas crianças. E nós, sociedade, é obrigação nossa também, não é? Ajudar essas crianças aí, vamos dizer, de alguma forma, né? Nós não podemos ser omissos, né? Ou seja, nós não podemos fingir que não é conosco. Temos que ajudar. Bom, a questão cinco, né? Eu vou deixar as respostas para vocês, porque eu já expliquei esse assunto, né? Eu expliquei duas vezes, né? Expliquei na aula online e expliquei no vídeo. Então, eu vou passar as respostas para vocês. É só ir acompanhando aí, as cinco, as seis. E o que tiver que explicar, eu explico. Bom, de que forma a diversidade está representada no terceiro quadrinho? Bom, Sofia e Otton, eles apresentaram a diversidade que existe no mundo, quanto à etnia das pessoas, colorindo os desenhos em cores diversas, como verde, azul, amarelo, vermelho, etc. Mas isso para simbolizar que não existe uma cor de pele. Existem vários tons de pele. Até a 72, vamos para a 73. Também, aí, facinho para vocês. O texto desse regulamento é separado por intertítulos. Qual é a função desse recurso? Bom, é organizar realmente o texto em partes para melhor, para facilitar na hora da gente buscar no texto o artigo que a gente quer, para facilitar na pesquisa também. Qual é o objetivo de textos como o regulamento que você leu? Instruir os cidadãos sobre os direitos garantidos a eles. Qual é o público-alvo? As pessoas em geral. Qual é o registro empregado no texto de regulamento? É o registro formal. Aqui está falando registro da língua. É a linguagem formal. Esse registro é adequado, super adequado, porque num texto formal, a gente tem que utilizar a linguagem formal. Leia um trecho aí do regulamento. Por que, apesar de o documento ser voltado para todas as crianças, o termo criança aparece predominantemente no singular? Bom, ele dá a ideia de generalização para referir a toda e qualquer criança sem distinção. Se ele falasse a criança, ele estava determinando qual criança. Aqui não determina porque são todas as crianças. Em que modo as formas verbais em destaque foram empregadas? No modo indicativo, lógico. Por que essas formas verbais foram empregadas nesse modo? Porque para indicar certeza, a gente usa o modo indicativo, né? Uma obrigatoriedade, ok? Aí o regulamento, para vocês anotarem no caderno. O que é um regulamento, né? A palavra que liga, né? Duas... Vamos ver aqui, tem tarefa para cá também. Aqui, declaração, preposição. Muito bem. Qual é a função das palavras destacadas no texto? Relacionar as palavras e estabelecer uma ligação entre elas, ó. Aqui nós temos preposição, preposição, preposição. Tudo preposição que está em negrito. Aí vem, relaciona as palavras destacadas a cada trecho do seu sentido. Aqui da previdência social, eu tenho a posse, né? Para essa finalidade, eu tenho um objetivo. Em boa saúde, eu tenho um modo. Releia outro trecho do regulamento. Esses direitos são promulgados a todas as crianças? Qual é a função da preposição a nessa frase? Nós não estudamos preposição ainda, vamos estudar. Muito bem. Relacionar o termo outorgados à expressão todas as crianças, ó. Esses direitos são outorgados, ele vai se relacionar a todas as crianças, ó. Outorgados a todas as crianças. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das preposições. A preposição não concorda em gênero e número com os demais elementos da oração. Olha, aqui não podia ser as todas as crianças, então a preposição não varia. Tá ok? Vamos ver aqui. Vamos ver a página seguinte. Combinação e contração das preposições. Nós vamos ver a preposição já já. A palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e dependência, a chamada preposição. As preposições são invariáveis, isto é, não são flexionadas em gênero e número. Veja abaixo as principais preposições da língua portuguesa. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, soube, soube, traz, sem. São as preposições. Essas preposições, elas podem estabelecer sentido de posse, modo, posição, lugar, material, causa, etc. Observe o exemplo abaixo. As bonecas de clara, ou seja, da clara, ficam em prateleiras de madeira. Aqui, relaciona bonecas e clara, indicando posse. Aqui, prateleiras indica lugar. Aqui, relaciona prateleiras de madeira. Daí, a forma, né, do material, né, da madeira, de madeira. Aí, nós temos as combinações e as contrações. Algumas são palavras formadas pela união de uma preposição e um artigo. Observe as palavras destacadas nesse trecho do regulamento. De direito ao amor. É a preposição A mais O. Artigo O. Aí, dá ao. Dá ao. Os pais e da sociedade, né. Quais são as preposições e os artigos que formam essas palavras? Olha, na palavra ao é a preposição A mais o artigo O. Na palavra dos é a preposição D mais o artigo os. Em qual dessas palavras não há alteração na forma da preposição? Na palavra ao, né. Aqui, ó, é só juntar os dois, ó. Artigo A e O, não mudou, né. Aí, vem as preposições. Podem unir-se a outras palavras formando um único termo. A ocorrência dessas junções é denominada combinação ou contração. Na combinação, a preposição A se junta a outra palavra e as duas são pronunciadas. Veja o exemplo. Vou aonde você quiser. Aonde indica lugar. É a preposição mais onde. Indica circunstância de lugar. Na contração, as preposições ligam-se a outras palavras e ocorre alteração de som e grafia. Observa-se, não nado nesse rio, nem que me paguem. Nesse é a preposição em mais esse. Então, quando nós temos contração, diminui. Quando nós temos combinação, aumenta. Vamos ver aqui. Aqui nós temos o exemplo das combinações. Essas preposições aqui, vocês têm que decorar as principais. Que são aquela A, ante, até, após, com, contra, D, desde, em, ento, para, perante, por, sobre, sobre, traz, sem. Essas são obrigatórias, a decoreba dela. Não tem como ir para frente sem a decoreba delas. Essas outras aqui, vocês assimilam. Facinho. Então, artigo definido com artigo indefinido, vai dar. Vocês já sabem usar. Então, o problema aí é só identificar. Mas vocês sabendo usar, já está fácil. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem o quadro todo. Olha aí. Todas as preposições. A preposição de, que é a preposição essencial, principal, em e a por. A partir dessas daqui, a gente forma as outras. Olha. Dê, mas aquele, dá, daquelas. Dê, mas aqueles, daqueles, daquilo, dessas, desses. E aqui, em. Na, nas, no, nos, num, numa. E aqui, em, aquele, né? Dá em, mais eles, né? Em, mais aqueles, dá em, em, mais eles, né? Pronomes pessoais, né? É igual naqueles, né? Em, mais eles, naqueles. Em, mais aquelas, naquelas. Em, mais aquilo, naquilo. Então, vocês já sabem o que é uma preposição. As principais. Agora, é só juntar essas principais com essas outras aqui, né? Pra contrair ou para combinar. Aqui, nós estamos vendo o quadro de contração. Contração das preposições, tá? Muito bem. Vamos ver aqui. A preposição A pode unir-se ao artigo A e aos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. E esta união é uma contração indicada pelo acento grave. E recebe o nome de crase. Exemplos. Vou a Bahia curtir uma bela praia. Entregue isso àquela moça. Comecei a dar valor àquilo que faço. Bom, eu vou fazer uma aula só pra explicar essa preposição mais detalhadamente. Tá ok? Grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.